Vai começar a batalha! Eu já cheguei aqui pesado, é buda no braço, mas na verdade eu trago na letra Cê falou pra caralho e tentou trazer ela na camiseta Mas hoje cê não arruma nada, cê tá ligado, eu te colacho aqui no free Você veio de vermelho, assim que sua cara vai sair daí E aí E aí E aí Marulho pra batalha! Aê família, por hora de quem começou Barulho pra quem curtiu assim, nós do Soares e do PS99 Barulho pro CPX e pro Juliano Soares e do P9910 Autista pra caralho, cê tá ligado, não tá no lance Até porque no freestyle você não tem alcance Cê fala de ar e de burrão, mas tá sem chance Você não é ar, você não serve pra nada, tá mais pro aviança Cê é uma merda pra caralho, moleque loirinha do caralho Como disse o choice, o mal, o bem, só o mal benigre Pena que eu tô falando que vocês é o câncer do rap e não de signo Cê tá ligado, truta, que o bagulho é desse jeito Hoje o rap me sobe pra cabeça porque o ar tá rarefeito Cê tá ligado, parceiro, que eu mostro que eu seguido o rap, eu sou a peste Você acha que é o rap, eu tô no topo do Everest Cê tá ligado, parceiro, que aqui eu continuo Eu tenho até mais um, cês são uns bosta, dá até dó de bater em MC comigo É, cê quer falar de choice, mas aqui cê é mais um Na ponte do rap eu sou alpinista do século 21 Cê não entende, é montanha Só que no freestyle é pesado e aqui cê não me ganha Você é um otário na sessão Oh mano, nem adianta me encarar Me encarar, porque a careta do meu pai era muito pior Você não me ajudava o soco ou sem troco, sem dó, senhor Eu estraçalho nessa rima, eu chego na humidade da vida Com o show do Everest, vai lá e manda um show comigo Pois não tá no topo, mas ainda tá no hemicípio Cê é um estado mental, nunca vai pra frente Cê tá totalmente precadeiro, parece até um deficiente O deficiente é você que microcefalha por causa do mosquito Eu tô indigo, porque meu rap é infinito Cê tá ligado, que eu vou além desses anéis O rap não é pra quem veste a roupa, mas sim para os fiéis É que o freestyle é pesado e daqui você já sai Foda-se, não quero saber se você foi abusado pelo seu pai Pô mano, entende a ideologia Eu não falei que eu era agredido pro meu pai Eu só falei que era a educação que ele me dava, tá ligado? Pode pá E na Bahia de lá eu vi E se o meu sotaque te incomoda, pô Não posso fazer nada de hoje, eu tô aqui Barulho pra batalha Aê família, por aí a gente que começou Barulho pra quem curtiu as limas de CPC de Juliano Barulho pra Soares e PS29 Terceiro Então tranquilo, sotaque de baiano você tem Seu sotaque incomoda, sua rima também Não sei se você percebeu Até porque você tá ligado na rima Na terceira rota pra Bahia, porque você tá ligado na capoeira Cê falou da rima da Bahia, mas pô Sua rima é tão fantasia que cê tá aí com o Luminati E eu mando a se funder Hoje a vida é do tempo, bate o meu e a ideologia faz tudo que fez É que o freestyle é pesado, você é ruim, essa aqui é Volta pra Bahia pra comer acarajé Você é um bocarilhão, manda pipada, você não aguenta E nessa porra de freestyle aqui cê não se orienta Olha as bocas que cê falou, de você eu tenho dó Volta pra Bahia por causa da acarajé Então volta pro Rio pra continuar no seu pó Eu já chego aqui penado, eu mando um fatalité Mano, cê vem aqui pra agradar alguém, eu não digo pra agradar você Quer falar de Tupac, só que você não tem talento Usa a ideologia dele porque a sua é totalmente boda do game Não tem nada original Você pega conhecimento emprestado dos caras porque você não passa de um animal Pô, eu sou um animal que raciocina Olha bem essa tua rima Tu falou que eu pego a ideologia de Tupac Como é que eu pego a ideologia de Tupac? Se eu pego o espírito dele, volto ao Gati E se eu voltar de chorar, eu tô junto assim E rima boa é pesada e é essa que eu consumo Foda-se, eu ganho de você independente do que eu cheiro, do que eu fumo Você é uma batalha, você não encosta Chegando a sessão, mandando seus clichês e apelando pra panela que eu aposto O que você bebe, o que você fuma, mas mostra que cê é moleque Aqui eu já chego nessa track Cê tá ligado que eu vou ter que esplanar Cê esqueceu do rap e injetar Barulho pra batalha! Barulho pra quem curtiu acima de Juliano e CPX Barulho pra PS 99 Soares 99 Soares pra próxima